O problema do Ceará, meus amigos, é essa vagabundagem que se instalou dentro do clube. Após a vitória contra o Londrina, eu disse, ó, se essa diretoria quiser realmente fazer esse time subir, vocês têm que começar a se mobilizar, mandando mala branca aí para os adversários, os adversários que vão enfrentar os times que estão acima da gente. Na partida contra o Mirassol, fui dando exemplo, jogo contra a Ponte Preta, partida da Ponte Preta, vocês têm que começar a mandar mala branca para os adversários vencerem quem está aí em cima. E está aí o nível da esculhambação. O que o Ceará fez? Não, o Ceará foi vender, foi camisa, ou seja, vence o todo poderoso Londrina, já vai vender camisa, empurra a camisa no espinhaço do torcedor. Torcedor que se lasque, torcedor que paga a conta. O time, fudido, os caras vão fazer Vozão Academy. Ou seja, esses vagabundos desaparecem com 173 milhões de reais, vão ensinar a gerir o que esses arrombados? O que é que esses vagabundos vão ensinar a administrar? Pegaram 173 milhões, entregaram o rombo de 83 milhões, o clube quebrado, aí vão ensinar a administrar futebol. O que é que esses arrombados têm para ensinar, meu amigo? Só tem falcatrua aí dentro, meu irmão. Falei e reitero, todo tipo de vagabundagem, macho. Jogador da categoria de base saindo naquela da noite, eu disse para vocês, Danilo Bacelos não é para estar mais aí dentro, não. Tiago Pagnussar, o que é que esse arrombado está fazendo aí dentro? Eu disse, meu amigo, olha, liberaram, liberaram um zagueiro pancado com o Marcos Vitor, que era torcedor do Ceará, liberaram de graça para o Bahia, para o Ceará ficar com 600 mil reais. Para segurar, Lucas Ribeiro, Tiago Pagnussar, Sidney, pé inchado, bebedor de cachaça. Eu quero saber o que é que esses arrombados vão explicar para a torcida, se esse time não subir, porque já entraram nos cobros do clube mais de 170 milhões de reais. Vai entrar agora, dia 30, mais 60 milhões de reais, meu amigo. O clube vai terminar o ano com o orçamento de mais de 200 milhões e o time ia se arrastando em campo, rapaz. Todo tipo de esculhambação e jogador saindo na calada da noite, sendo vendido e ninguém sabe por quanto é que foi, como é que foi a transação. Dos 60 milhões que entraram, meu irmão, o que é que fizeram com esse dinheiro? O clube está empinhado de dívida, fizeram o acordo com o Yuri Castilho e não pagaram, os acordos estão tudo estourados na justiça do trabalho, meu irmão. Aí os caras vão ensinar como administrar o clube, manca. O Vozão Academy é, nós vamos dar aula aqui, como fazer gestão em futebol. Por que que esses arrombados em 11 anos não fizeram? Está aí o clube quebrado. e cada vez mais inf empleado está em futebol. Vai ver o clube quebrado está em futebol, vai lidtão, vai médio quebrado está em futebol. Isso tá aí o clube quebrado está em futebol.